E aí, tudo bem? Aqui é o Alistair de Ceia Gamer E hoje iremos finalmente criar o clã Tô aqui com o Imperium É o seguinte, pra criar clã você tem que dar barra, deixa eu ver se eu lembro Esse aqui é barra guild Espaço, o nome do clã Onde fica as aspas nesse teclado Beleza, o nome vai ser O De Ceia Gamer Ficar o aspas Olha as aspas Aí Clã foi criado Aqui ó, só vou deslogar Calma aí que eu vou deslogar pra aparecer o clã Igual quando você entra no clã, se não aparece Hoje é dia, deixa eu ver aqui 13 de janeiro Às 4h49 Foi criado o clã Só chamar o Hiding Convidar o Hiding para o clã Ah Ele recusou Ô louco Recusou assim na cara dura Esse é o Hiding que a gente começou a série junto Ele já tá nível bem alto agora Nível 141 Então O clã é o seguinte Vai ser mais para reunir o pessoal Não vai ser tanto assim Para Ok, perguntou Já vou respondendo para vocês O clã não vai ser Na finalidade de pré-guerra Vai ser mais assim para reunir o pessoal que assiste o meu canal Direto fica perguntando Vamos jogar junto Vamos jogar junto O que eu vou fazer Vou reunir todo mundo no clã Para a gente poder jogar Aí se quiser participar Coloca aí o seu nick do Hiding Tem que jogar no Thor Coloca mais ou menos que hora você joga E qualquer coisa me segue Quando for chamar o pessoal Vou avisar lá no twitter Para a gente se reunir e tal Por enquanto no finalidade de pré-guerra Inclusive Nunca vi líder de clã Arqueiro Não ia dar muito certo Mas Ia ser mais no Como é que fala? Ia ser mais para diversão mesmo Aí não sei se vocês já viram o clã Eu posso aqui editar Vou colocar aqui Vice-Leader Tem Ele pode recrutar E Tirar a pessoa do clã Vou passar ele para o Vice-Leader Aí eu não salvei aqui Não vai funcionar Eu salvei já Não Vice-Leader Aí tem que marcar aqui Ok Agora sim Agora eu consigo passar ele para o Vice-Leader Ele vai ter aí Essas opções Aí eu vou deixar como default Para todo mundo recrutar Se quiser chamar alguém Amigo seu para jogar Não tem problema E esse vai ser um episódio extra Estão no mesmo nível que eu estava no outro episódio Estão no mesmo nível que eu estava no outro episódio O Raiden está meio doer Você viu que ele já está nível alto Nível já 141 Vou pôr no mapa especial e tudo Então é isso aí Deixa o link aí para a gente adicionar Se você for seguir no Twitter Quando eu for recrutar o pessoal eu vou avisar E se inscreve no canal para acompanhar a série E se inscreve no canal para acompanhar a série Então é isso aí que eu vou mostrar para vocês Aqui são as posições que tem do clã Aqui é quando esse NPC quer que doa Pode doar até 50 Acima aqui Se ele não aceita Se colocar 90 Ele não vai aceitar Ou vai só para o que eu falei Vai ele Se doar 90% Antigamente não deixava Vou colocar aqui 99% Será que a cara consegue doar Olha eles já mudaram Agora você pode doar quanto você quiser Para o clã E aí se alguém quiser entrar no clã e doar Porque assim O clã tem nível Só que no nível 1 Essas são as habilidades Por exemplo Para ter mais expandir o clã Eu preciso upar o meu nível Para poder upar a skill de expandir Eu preciso upar o clã Então se alguém quiser Por exemplo eu falo assim Ah estou upando de boa Quero doar 2% Os 2% vai ajudar pra caramba Usar o clã Então se você quiser A vontade Aqui Quando você expulsa alguém do clã Presta a nova da pessoa e a razão Quando você for expulsa Quando você vai expulsar Você pode colocar a razão E aqui é um aviso Quando você loga Ou entra no clã Aparece aqui né Então não mais Se esse foi um episódio especial Só criando o clã Inscreve aí no canal Para acompanhar tá E falou Um abraço Até mais